Quantas vezes você já precisou se adaptar, até que veio alguém que se adaptou a você e te entregou o que você precisava. Foi assim com a sua localização para aquela viagem inesquecível, com a simples experiência de assistir um filme. E para se locomover então? Com escola de inglês não podia ser diferente, né? Mas como ter a mesma experiência de aprendizado na sala da sua casa, sem estar apenas assistindo um vídeo pronto de uma aula gravada, onde você tem que aprender sozinho. Pensando nisso, a Wizard ativou o modo ON das suas escolas para se conectar ainda melhor com o seu sonho de falar inglês. O Wizard ON Virtual School é muito mais do que um simples inglês online. É uma escola de inglês inteira, virtualmente para você, a um clique de distância. Nela, olimpicamos o know-how, metodologia e os professores da maior escola de idiomas do Brasil, em uma plataforma 100% personalizada e segura, para que você se sinta no ambiente Wizard onde você estiver. Wizard ON conta com professores dedicados, que te acompanham ao vivo em um processo personalizado de aprendizado. Nela, você não se conecta só a uma plataforma, mas se conecta às pessoas, seus colegas de turma, deixando o aprendizado mais leve e colaborativo. E mais, nossa escola virtual conta com diversas funcionalidades que potencializam sua experiência. Interaja com o conteúdo com a nossa lousa digital. Pratique conversação em grupos de chats restritos. Responda a quizzes instantâneos. Tire suas dúvidas ao vivo com o professor. E conte com o Ismi, seu assistente pessoal, que te acompanha 24 horas por dia para complementar seu aprendizado. Além disso, se você quiser praticar ainda mais conversação e encontrar pessoalmente seu professor e seus colegas de turma, vá até a escola mais próxima para participar de nossos Conversation Clubs, onde você ainda conta com toda a estrutura física da unidade, sempre que precisar de suporte. Conecte o seu sonho com a escola que mais entende de ensino de idiomas e sempre te traz o melhor da tecnologia de aprendizado. Conecte-se com a escola virtual Wizard ON. Afinal, o inglês de verdade, que só se aprende em sala de aula, agora também é ON. Inglês online? Só que não! Uma escola inteira virtualmente para você. Só podia ser Wizard!